No capítulo 2, João escreve sobre vários temas. Ele escreve sobre o Salvador, sobre a sociedade pecaminosa, sobre o ser satânico e sobre o Espírito Santo. João deixa claro que Cristo pode perdoar todo o pecado, pois Ele morreu para possibilitar o nosso perdão e para nos dar a vida eterna. É claro que a salvação não é uma oferta que nos permite viver de qualquer jeito. Não. Quando aceitamos a salvação, devemos viver em obediência a Deus, devemos amar a Deus e as pessoas e devemos viver em santidade perante Deus. O apóstolo também nos alerta quanto à sociedade pecaminosa. Ele fala em sistemas mundanos que querem nos levar para longe de Deus, para longe da salvação. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso, amigos, não vem do Pai. Isso vem do mundo. São sistemas mundanos. Devemos fugir deles. A seguir, o tema é o ser satânico, que se apresenta como o anticristo. E ainda mais, há os profetas do anticristo. Mas a pergunta é a seguinte, como podemos reconhecer o anticristo? Observe duas características que o apóstolo aponta. Ele negará o verdadeiro Cristo e tentará enganar os verdadeiros cristãos. Finalmente, o apóstolo João fala do Espírito Santo que nos ensina e que habita em nós. Você quer experimentar a salvação? Você quer fugir dos sistemas mundanos? Você quer reconhecer o anticristo? Peço ao Espírito Santo. Ele nos ensina as verdades de Deus. É o nosso guia seguro neste mundo de mentiras e de enganos. Faça isso hoje. Que Deus abençoe você.